Música Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a passar o batom vermelho Sei que algumas pessoas já me perguntaram Aí eu quis fazer esse vídeo explicando, tá? É muito... não tem muito segredo não, tá? Então é assim Primeiro, é importante você hidratar os lábios, né? Porque a gente só pensa o batom, batom, batom Que aí vai lá e compra sem e fim Mas aí me hidrata, né? Tem alguns batons que já vem hidratante Aí o que eu sempre faço, que eu acho legal Passar um lip balm Um hidratantezinho Esse aqui é um que a Pierre Pardom mandou O hidratante labial Vai passar assim antes Não precisa passar muito Passar um pouquinho Tem também agora uns esfoliantes Eu acho legal porque a gente sempre Eu, pelo menos, dá mais um frio Porque com as pelinhas soltando Esse esfoliante é igual ele faz com a nossa pele, né? Ele vai tirar as pelinhas mortas, né? Então é muito bom passar Eu tenho um batom Vermelho Que ele é muito lindo É da quem disse Berenice Mas quem disse Berenice? Que eu achei ele, né? Não achei Até achei que era esse aqui Porque ainda não ia chegar Mas não é Procurei pra correr e não achei Aí eu trouxe Esse aqui Ah, não é esse? Esse aqui Da Avon Ele é um vermelho bem Não sei se vai dar pra ver Vindo, tá vendo? A gente vai passar ele, tá? Então assim Você pode esfoliar Os lábios Esfolia primeiro Depois passa o hidratante Faz sua maquiagem normalmente Quando você terminar a maquiagem O lábio já vai estar hidratado, né? E sem as pelinhas mortas, né? A gente vai começar a passar Eu gosto de passar com o pincel Mas você pode passar Já na bala do batom também Nós podemos Passar o batom Podemos também contornar o lábio, né? Se você contornar Vai ficar um acabamento mais bonito, né? Aí eu tenho esse lápis aqui Que é do Duda Molinos A cor é Rubi É um vermelho escuro É da cor desse batom aqui Da Avon É um vermelho escuro Aí eu vou começar Contornando os lábios Tá? Não tem muitos segredos Você vai olhando o desenho Do seu lábio E passa Como ele já tá com o hidratante Então acaba sendo mais fácil, né? O lápis vai deslizar melhor Do que se a boca tivesse sequinho, né? Pode contornar sempre em cima Se você não tem muita confiança Vai, passa com a mão bem leve Bem leve E é isso, segue o desenho do seu lábio Quando eu passo o lápis Eu gosto de dar uma Meio que uma esfumadinha Assim, em cima Só pra não ficar só o risco, né? Eu gosto de passar ele um pouco mais, né? Não só no contorno Com o batom deitado você consegue Com ele deitadinho assim Mas vai ficar em quase todo lado Na verdade Passar logo tudo Pronto Esse aqui foi só o lápis, né? Agora a gente vai passar o batom em cima Vou pegar ele já na bala mesmo E vou passar por cima O bom de você passar o lápis antes Além que vai durar mais O bom também é que você não vai borrar, né? Porque o cantinho aqui já tá desenhado com o lápis Então você não vai esborrar, esborrachar Não vai fazer merda, né? Então É bom Você pode parar por aqui Já Já ficou Você pode parar por aqui Ou então outra Se você quer que dure mais ainda Aí você vai pegar um pó Qualquer pó Primeiro você vai tirar o excesso Você tirou o excesso? Tirou, tá vendo? Não, mas tirou Pega o pincel de pó E vai, ó Batendo Cobriu, né? Quando você faz isso Você pode usar o batom até assim Porque aí já matizou, né? Pra quem gosta Fica até legal, né? Fica bem secão assim Aí pra durar Você vai passar outra camada Tá? Aí você passa Por cima Aí você me pergunta Carla, e se eu borrar Esse batom? E aí? Você tá passando aí? Tá bonitinho Se eu vou passar, vai borrar tudo Aí você vai precisar De um corretivo Você pega o corretivo Até assim Quando já tá prontinho Passa ao redor Da boca Vou pegar um aqui Só pra mostrar Eu não faço isso, né? Mas aí dura mais ainda Passar ao redor Aí você passa Ao redor de toda A sua boquinha Prontinho Aí você pode passar Um pouquinho de pó Se você quiser aqui Mas eu acho que não tem Tanta necessidade Vou tirar um pouquinho Do excesso E está feito É isso, meninas Se vocês quiserem Tira um pouquinho Do excesso novamente Tá? E é isso O vídeo foi bem rapidinho Era só pra vocês Terem uma ideia Que eu queria mostrar Já faz um tempinho E é isso, gente Beijo Até a próxima